Fala galera! Ai como que começa um vídeo mesmo? Faz tanto tempo Não tem uma abertura Como não tem abertura? Que porra de canal que não tem abertura Luísa, não tem abertura? Não tem Então estou de volta aqui depois da China Primeiro vídeo que eu gravo Junto com o avião passando no meu apartamento Novo, depois da mudança De cabelo raspado, muita coisa rolando Na minha vida, quem acompanha Pelo Instagram sabe, e quem acompanha por aqui Não, porque aqui é uma coisa Diferente. Nesses dias bati A marca de 3 mil inseridores no Instagram Eu já sei, 3.649 Fotos postadas É o momento de agora, talvez quando você assistir Esse vídeo, esse número já tenha Duplicado. E ai Eu decidi agora, nesse exato Momento, rever minhas fotos antigas No Instagram. Valendo! Essa foi minha primeira foto postada Em 26 de agosto de 2011 Inclusive ela tem 965 comentários Vocês podem ajudar a chegar em mil Se tiverem a paciência de chegar até lá embaixo Ó, meu gatinho The cutest thing in the world lives in my house Eu escrevia bilingue, por quê? Porque o Instagram era pra poucos Minhas fotos sempre iam pra página popular E ai, muita gente americana via Eu falei, eu quero sair desse país Em 2018 vai tá tudo uma merda A gente vai perder a copa, a eleição vai ser horrível Você precisa sair. Eu tava certo, só não consegui fazer Aí ó, aqui ó, já temos um corte de cabelo Cabelo novo moleque, curti muito E vocês, interação com a rapaziada Aí olha essas montagens The spirit of rock Beach, beach Algumas legendas Puta ridícula Domingueira no parque Peak frame skating Good life Eu era esse cara Laboratório de química Eu e o Cacá No dia que criamos a Pruve Aqui acho que foi um Esquipicon que eu gravei Tem no Youtube Pode pôr pra galera aí assistir Esquipicon 002 Em breve nos cinemas Então essa era a Jade Essa daí eu não troco por nenhuma Moleque piranha Quer dizer, vocês que eu saio por aí Eu troco agora a Jade Não, foi isso que eu quis dizer Na época Aí pô, uma fase super skatista da minha vida Idas e vindas da escola Minhas camisetas da escola que eu personalizava Aqui eu já era sucesso puro entre a molecada Eu e a Bu novinhos Olha a testa da Bu, gigante pô Usava um avião, mentira Eu e Panicats que foram gravar na minha casa Olha a minha cara de quem estava entre Panicats com 16 anos E iria logo em seguida pro quarto bater punheta E ligar pros amigos falando Vocês não sabem Mentira, não aconteceu isso Olha a minha parede cheia de bonés Isso aqui é uma montagem Eu com 13, eu com 16 E agora eu com 22 Coloca a hashtag Minha, como é que é? Minha puberdade Ah, é Minha puberdade Foto clássica de adolescentes Exibindo os músculos conquistados na academia Eu e Jaime Olha eu e a Mariana Que hoje nesse exato momento está grávida E a gente já foi amigo de rolê Olha como o tempo passa Olha a Bu, a Tata Eu, o Rafinha e o Jaime O Rafinha hoje trabalha comigo Vocês já devem ter visto ele nos meus vídeos aqui Eu e a Jade Aí aqui foi um trabalho internacional que eu fiz E eu criei meu programa de intercâmbio com a Forma Turismo em 2012 E aí levei uma turma pra Califórnia E é isso que a Jade faz hoje Achando que é revolucionário Eu fazia lá Divulgava pelo Twitter E lotava o curso Verdade Essa história E aí depois a Jade Foi lá me encontrar Juntos outra vez E a gente foi pra Nova York com meu pai Olha essa foto Muito legal Todas as viagens que a gente fez nesse trio Bom, eu estou interrompendo esse vídeo Eu sou o Léo do futuro Eu já falei tudo que tem daqui pra frente Só que eu estou interrompendo pra falar Se inscreve na porra do meu canal Deixa um like Porque a Luiza me obriga a fazer essas coisas Só porque vocês não fazem isso naturalmente Então é isso Pode voltar pro vídeo Olha eu, a Ná, Pilha, a Bu Olha a cara da Ná De quem vai te assombrar na noite de domingo Eu e a Tata Eu adorava tirar foto com elas Por quê? Porque eu tinha 16 anos Eu chegava na escola segunda-feira Nossa, mano Tirou foto com as mais gostosas A maior de idade Eu falo E aí depois o tempo passou, pô E aí Elas que querem foto comigo Olha a Jade Pequena, linda Jade picona Ela era uma criança Saudades Olha a sobrancelha dela A Jade tinha monosselha Eu tirava a monosselha dela Agora ela tem a sobrancelha mais linda do mundo Segundo populares Olha eu e o Di Ferreiro E o Dudu E o Hector Só menino bom Olha eu fazendo cara de mal Tell them I'm coming É, já tava mandando avisar que eu tava chegando Olha eu Não preciso nem mostrar Mas sou eu exibindo meu tanquinho E a legenda é A.O.TheFlyest Que eu era muito fã de Mac Miller e sou Essa foto eu tô com um chupãozinho no pescoço Eu, Cacá e Pasqual Pasqual era o garoto mais solto que eu conhecia Hoje ele é casado e desaparecido Marino Lasco sequestrou, roubou amizade E essa foto eu lembro que ela circulou o Facebook Na era dos compartilhamentos Vários posts valorizando o nosso porte físico Hoje eu acho ridículo Eu e Pedro Negrini Um dos grandes amigos meus da vida E do tempo da Capricho Não é minha namorada Caralho A gente só se curte Eu sempre desde pequeno Foi segurando assumir o namoro né Depois viemos a namorar Mais uma montagem Aqui em Riviera Acabei de voltar de Riviera Eu tava gravando um filme lá E eu passei por todos os lugares que eu passo E aí eu ia pra Riviera sem ter onde ficar Esse prédio era um prédio que eu invadia Eu tomava banho na sauna Depois eu voltava pro carro Eu sempre descia com alguém de carro E aí a gente dormia no carro Qualquer coisa Mas banho onde cagar a gente tinha A gente invadia os prédios Não façam isso Não posso estimular vocês a fazer E eu falei que eu tava gravando um filme Estou gravando um trailer de um filme Que vai ao cinema em 2019 Muito bacana Não posso falar muito pra vocês por agora Mas é uma notícia que eu fico muito feliz De compartilhar com vocês Carnaval Só moleque louco Primeiro carnaval que eu passei na putaria E foi realmente o primeiro carnaval que eu fiz muita putaria Tá vendo esse negão aqui? É então Não era coincidência ele tá atrás de mim Foi? Não, tô brincando Por isso que eu não tava querendo assumir o namoro Agora eu acabei de ver Voltei do carnaval Pá Fotinha É uma mentalidade infantil Depois grudei na menina que eu amava Fiquei com ela O que eu tava querendo? Tava esperando o carnaval Aí eu fui pro carnaval Vivi a vida que não presta Voltei e falei assim Agora eu vou seguir meu coração Reuniões da Prove Sempre na minha casa No começo Eu Tata ia cacá E eu ia falar que era o Akira Mas o Akira não tá na foto E quem tirou essa foto foi minha irmã Ela subiu no capô do carro Mantendo-me beijável E vocês tem que ver quem já curtia minhas fotos desde então Quem eram minhas fãs há muitos anos Ó, Maju Trindade e Priscila Alcântara Elas curtiam minhas fotos Ó, essa aqui Flávia Pavanelli 2013 E eu não conhecia elas Elas curtiam por quê? Porque eu tava assim Com o sovaquinho depilado Bonitão Tatatá E elas falaram Nossa, esse moleque é ligeiro Mais fotos namorando Trote da faculdade Namorando Papapá Olha, eu com o PC Siqueira Eu era fã dele Eu era adolescente Eu assistia os vídeos dele Assim como adolescentes me assistem hoje Um dia vão parar e vão falar Nossa, lembra do Léo? 17 anos Olha a diferença Essa foto foi uma foto minha que saiu na Caprich No blog coliso da Caprich Quando eu saí Quando eu tinha 13 anos E essa é 17 Nessa foto eu quis mostrar a diferença E ó, voltamos as pessoas Ó, Gabi Lutai Gabi Lopes Gabi Lopes sempre foi minha amiga Mas você vê que a mulherada que estourou na internet Sempre esteve de olho Essa moto foi a moto que eu aprendi a andar E também foi a moto que eu caí com ela Eu caí com uma moto dessa Tipo, já depois de velho Sei lá, depois de velho Eu já devia ter mais de 19 anos E nunca mais quis andar de moto Eu falei, ah, vai tomar no cu Moto cai Vou andar de carro Esta foto foi repostada pelo Ashton Cutler em um blog Muito incrível Dia das mães Essa foto é muito Tumblr, né gente? Aqui eram vídeos Homens entenderão a sensação Nossa, eu era mó machista, cara Mó machista olhando pra bunda das mulheres Nossa, mas era a bunda da minha namorada Então, tinha licença poética Então, tinha licença poética Nossa, que vídeo Ah, eu coloquei a lâmpada fluorescente no meu quarto Estava me achando muito boco Olha eu e a Jade Estava me achando Caralho, já estamos em 2013 E aí aqui, minha formatura em Cancun Olha só que romântica Muito louco o namoro na adolescência, cara Eu recomendo Tatuagenzinha de rena Vídeozinho fofinho Muito show Olha só O dia que eu Fiquei com a Gabi pela primeira vez, cara Coincidentemente foi o dia que eu tirei uma foto Mostrando o mamilo com o Dr. Ray Será que é o acaso? Eu acho que não E aí, viagens Essas eram as viagens 2 Que eu fazia pra praia Gabi Lopes Grande amiga Acho que eu tinha andado um tempo com a minha namorada Depois eu voltei com ela Só pra vocês Aí depois voltamos Me formando na escola Olha meus amigos Olha o Rafinha aqui Eu já criava conteúdo Mostrando o dedo do meio Muito show Minha namorada foi fazer intercâmbio Aí começou a festa A gente terminou Porque namoro à distância é complicado Olha os vídeos que eu fiz Olha meu boneco legal Olha meu boneco legal Eu caí Eu tenho um pouco de vergonha de assistir esse vídeo Eu e minha avó Olha o Christian Figueiredo gente Homem-a-meia da Tommy Hilfiger E hoje Olha só Viagens internacionais Sacolas e sacolas Tudo da Tommy E olha todo intelectual Assistindo Globo News Às vezes me sinto um velho No corpo de um moleque de 17 anos Realmente assistindo Globo News Antes de prova de recuperação Pegava várias recuperações Mãe, dá minha mesada Mãe, dá minha mesada Mãe Guilherme Mãe Guilherme Mãe Guilherme Caralho Dezoito minutos Dezoito minutos Caralho Bom, então gente Vocês ouviram aí de fundo Eu fiz uma breve revisão Mas a Luiza Censurou Cortou Talves a gente possa Eu voltei tudo pra cima Bom, tudo bem, já te acabamos Agora não tem nem como voltar atrás Obrigado por todos que assistiram Entre no meu Instagram, fuçem minha história Posso gravar um vídeo 2 a partir desse ponto Se vocês gostarem dessa ideia Aí vocês falam, gostei da ideia, não, achei a ideia uma merda Daí é com vocês Vocês pedem, se esse vídeo aí, se chegar a 50 mil likes Eu faço, se não, não faço E é isso, beijos Não tem, se inscreva, né É verdade Bom, eu tô interrompendo esse vídeo Eu sou o Léo do futuro